Vagalumes, o que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje vamos trocar uma ideia a respeito dos Vagalumes. Bom, segundo a própria descrição do jogo, os Vagalumes são insetos que voam e que emitem luz própria. O propósito dessa luz própria deles é social, para encontrar outros Vagalumes, mas eles também são atraídos por luzes artificiais. Os Vagalumes absorvem a temperatura do ambiente, eles podem sobreviver em qualquer ambiente gasoso e a temperatura corporal deles não pode ser menor do que menos 20 graus e maior do que 50 graus. Eles vão absorver a temperatura do ambiente, se a temperatura passar de alguma dessas duas, eles vão explodir. Os Vagalumes também morrem quando imersos em líquido, porém, eles têm um diferencial que quando eles ficam dentro do líquido, caso houver para onde eles escaparem, eles vão escapar, eles vão para um ambiente onde eles possam respirar. Do contrário, eles vão explodir dentro do líquido também. Bom, o Vagalume, na sua forma mais simples, ele é facilmente encontrado no começo do jogo, ele vem com aquela taxa de selvageria padrão, 100%, sempre o aumento de 5% por ciclo, porém, depois que você consegue o seu fazendeiro aí, e ele começa a ser escovado, ele tem uma taxa de aumento de diminuição de 50% da selvageria por ciclo, ou seja, em dois ciclos, ele vai estar dócil já, o Vagalume comum é em dois ciclos, se eu não me engano, todos os Vagalumes em dois ciclos, eles ficam dócil, a escovada tem uma taxa de 50% para todos. Fora isso, ele tem 5 de vida, todos os Vagalumes têm isso, e a idade dele é até 25 ciclos, beleza? A alimentação do Vagalume, ele se alimenta basicamente de fosforito, é o mais básico de todos, 200 gramas por ciclo, fruto de seda, 200 gramas por ciclo, e fruto de seda grelhado, também 200 gramas por ciclo, tá? Qual que é a diferença de uma alimentação para outra? A diferença é simples, se você alimentar ele só com fosforito, ele vai sempre, não vai alterar a chance dele gerar o ovo de Vagalume ensolarado, tá? Se você alimentar ele com o fruto de seda, ele também não vai ter aumento nenhum, tá? Na taxa de, para gerar o Vagalume ensolarado, porém, caso você alimente ele com o fruto de seda grelhado, né? Daquela grelhadinha no fruto, tá? Você tem um aumento de 50% da chance de gerar um Vagalume ensolarado, tá? Cada vez que ele se alimentar, ou seja, em dois ciclos, que ele se alimentar, ele já vai ter uma taxa aí de 99% de chance de gerar um ovo de Vagalume ensolarado, tá? Não é 100% porque sempre fica 1% para a evolução anterior. O tempo de incubação do ovo de Vagalume, de todos os ovos de Vagalume, de todos os Vagalumes, é de 20% por ciclo, tá? Então são 5 ciclos, né? Para chocar o ovo de Vagalume. E... Mas se você tiver o fazendeiro, né? E ele fizer a serenada no ovo, essa taxa sobe para 100%, tá? Então, em um ciclo, você já tem o seu Vagalume já, depois da serenada, tá? E o tempo de... Para ele atingir a fase adulta, é de 5 ciclos. Tá? 5 ciclos, ele atinge a fase adulta. Antes que eu me esqueça, tá? O propósito dos Vagalumes é somente decorativo, tá? Os Vagalumes, eles servem somente para decoração. Pelo menos por enquanto, esse é o intuito dos Vagalumes. O Vagalume, o primeiro Vagalume, ele tem uma taxa de decoração de mais 30, beleza? Se você alimentou o seu Vagalume com o fruto de seda grelhado, né? Provavelmente você gerou o Vagalume ensolarado, tá? Ele mantém as mesmas características do Vagalume comum. A única diferença é que ele é capaz de gerar o Vagaluminho real, tá? Para ele gerar o Vagaluminho real, a alimentação dele praticamente mantém a mesma, né? O fosforito como o básico, só que agora ele come 300 gramas por ciclo, tá? E para você gerar o Vagalume real, você precisa de cogumelo frito, tá? O cogumelo não vai alterar nada, tá? O fosforito também não vai alterar em nada, tá? Mas o cogumelo frito, cada vez que ele comer, vai aumentar em 50% a taxa. E vai diminuir a dos outros dois. Chegando no máximo de 98% sua chance de gerar um Vagalume real, né? E 1% para os outros dois. Beleza? A taxa de decoração dele sobe para mais 50%, tá? E o alcance é o mesmo dos demais Vagalumes. Certo? A incubação e o resto, o restante é tudo a mesma coisa. A única coisa que muda é a alimentação, né? E caso você alimentar ele com o cogumelo frito. Porém, aqui no jogo aqui mostra que se você der fruto de seda grelhado para ele, ele aumenta a chance de vir um ensolarado de novo. Bom, se você alimentou o seu Vagalume ensolarado com cogumelo frito, você provavelmente gerou o Vagalume real. Mantenha as mesmas características, beleza? A única diferença é a alimentação também. Se comer o fosforito não muda nada. Se comer pimenta coquinho não muda nada. E se ele comer o pão apimentado, ele ganha 50% de chance de gerar o Vagalume vital. A diferença é que agora, esse tipo de Vagalume, ele come 1kg do alimento. Então, ele vai comer um pão apimentado inteiro sozinho, por ciclo. E a taxa de decoração dele é a mesma do Vagalume ensolarado, mais 50. A incubação, o demais, tudo são a mesma coisa dos demais até aqui. Beleza, se você alimentou o seu Vagalume real com o pão apimentado, você provavelmente gerou o Vagalume vital. Que, novamente, mantém as mesmas características dos Vagalumes anteriores, com exceção da alimentação, mais uma vez. Se você alimentar ele com cogumelo frito, aumenta 50% a chance de gerar Vagalume real. Se você alimentar ele com pão apimentado, aumenta em 50% a chance de gerar outro vital, dele mesmo. Se você alimentar com cogumelo frito, você corre o risco de voltar para o Vagalume anterior. Porém, se você alimentar ele com fruto recheado, você aumenta em 50% a chance de gerar o Vagalume plácido. Bom, se você alimentou direitinho o seu Vagalume vital com o fruto recheado, você provavelmente gerou o Vagalume plácido. Que é onde as coisas começam a complicar um pouco. Ele ainda mantém as mesmas características, tudo é a mesma coisa. Com exceção da alimentação, é claro, e ele se alimenta de fosforito e fósforo. Porém, o fósforo não é encontrado na natureza, normalmente, no jogo. Para você conseguir o fósforo, o que você precisa fazer? Você precisa derreter o fosforito. O fosforito vai virar um tipo de magma, né? E depois resfriar esse fosforito. O resfriamento do fosforito vai gerar o fósforo. Mais ou menos assim. Ó, vamos pegar aqui o fosforito. Fosforito. Aí você leva o fosforito lá para o... Lá perto do magma lá, ou então perto de uma... De um local para derreter vidro, né? Para gerar vidro, né? Que consegue gerar bastante calor. A temperatura de... Para derreter o... O fosforito é de 243 graus. Tá? Isso dá mais ou menos... 500 Kelvin. Não, não dá 500. Dá 550, né? Isso. 550 Kelvin. Tá vendo? Derreteu. Virou fósforo líquido. Tá? A partir do momento que ele resfriar, ele vai virar fósforo. Vamos usar aqui a arma de calor aqui. Vamos diminuir aqui 15 em 15 graus para até ele... Ó, já tá 198. O líquido, o ponto de fusão dele é 44. Então tem que resfriar bastante. Vamos colocar aqui a arma de calor. Cada clicada dessa que eu tô dando, eu tô diminuindo 15 Kelvin. Aí, pronto. Aí, ó. Agora, né? O fosforito virou fósforo, tá? Então você tem que primeiro derreter o fosforito. Ele vai virar líquido. E aí depois você resfria ele. E ele vai virar fósforo, tá? E aí sim, com esse fósforo aqui... Aí você pode alimentar o vagalume plástico. Tá? E aí, quando ele se alimentar, aumenta em 50% a chance de gerar o vagalume negro. Se você chegou até aqui, né? Se você conseguiu evoluir o seu vagalume plástico para um vagalume negro, já considere-se um vencedor já, tá? Porque não é uma tarefa fácil gerar o vagalume negro, tá? A partir daqui, tem várias mudanças, tá? A primeira, e talvez a mais importante, é que o nível de decoração do vagalume negro é de 80, tá? Ele não emite luz. Tá? Dos vagalumes, ele é o único que não emite luz, ó. Tá vendo? A decoração dele é mais 80, tá? E ele não emite luz. Do vagalume plástico para trás, todos têm uma taxa de incubação, né? De reprodução, desculpa, de 7% por ciclo, tá? E quando ficam felizes, 60%, que dá 67%, tá? Ou seja, em dois ciclos, você tem um ovo de... Se o vagalume estiver feliz, né? Em cativeiro estiver feliz, Cada dois ciclos, do plástico para baixo, você tem um vagalume, tá? E como eu disse, o tempo de incubação é de 5 ciclos E se você colocar ele na incubadora, diminui para um ciclo só Porém, o vagalume negro, ele tem uma taxa de reprodução de 2% por ciclo, tá? E se ele estiver feliz, é mais 20% Então ele precisa de 5 ciclos para se reproduzir Mas ele também chega numa idade mais avançada Em vez dele ter 25 ciclos, até o plástico são 25 ciclos Ele tem 75 ciclos de idade para poder se reproduzir aí, entendeu? E na incubadora, esse tempo pode ser diminuído para 33% por ciclo, tá? A serenada vai dar mais 27% Então em 3 ciclos na incubadora Você vai nascer aí o seu vagalume negro, tá? Quanto à alimentação É o mesmo esquema, tá? Para ele gerar vagalume plástico, que não vale a pena, é fruto recheado Para gerar o vagalume negro, só alimentar ele com fósforo Continuar alimentando ele com fósforo E para gerar o vagalume de cristal Você precisa alimentar ele com churrasco, tá? Se você alimentar ele com churrasco Você vai ter um aumento aí de 50% da taxa Antes que eu me esqueça, tá? O vagalume negro, ele também pode comer absalito, tá? Ele pode comer absalito Ele come 1kg por ciclo Para manter ele se reproduzindo como Manter todas as taxas, né? Na mesma coisa É só você dar absalito para ele E por último, mas não menos importante É claro Temos o vagalume de cristal Se você conseguiu gerar um vagalume de cristal Meus parabéns mesmo, tá? Meus parabéns mesmo Não é uma tarefa fácil Ele mantém as mesmas características do vagalume negro Beleza? Com exceção da decoração, tá? O vagalume de cristal Ele gera mais 200 de decoração E mais 15 da iluminação Então no total ele gera 215 de decoração Num raio de 8 blocos Nos vagalumes ele é o único que gera Decoração no raio de 8 blocos Os demais são todos 7 Para você manter ele Na taxa de reprodução Ele tem a mesma taxa de reprodução do vagalume negro Mas para você manter esse mesmo valor Para continuar gerando o vagalume de cristal É só você alimentar ele com diamante Você alimentar ele com diamante Ele mantém essa característica E vai ficar pondo ovos Depois que você consegue gerar o vagalume de cristal É bem fácil gerar vários E manter e espalhar eles pela base O único problema é você gerar o primeiro Mas depois que você gera o primeiro vagalume de cristal É bem fácil você ficar gerando vários e vários Ele tem as mesmas taxas de reprodução do vagalume negro Então a cada 5 turnos você vai ter um ovo E na incubadora a cada 3 turnos Então são 8 turnos para você ter o vagaluminho O vagaluminho de cristal ele já proporciona os 200 de decoração Tá lá, o vagaluminho de cristal é 200 de iluminação 200 de decoração Beleza? Então a partir do momento que ele é filhotinho Você já pode soltar ele dentro de um cômodo qualquer E sempre que ele chegar no final da vida Ele vai botar um ovo, mesmo sem se alimentar Ele vai colocar um ovo no final da vida E vai nascer outro vagaluminho E você vai ter aquele cômodo para sempre com 200 de decoração Mas é como eu falei, o único problema é chegar até o vagalume de cristal Se você conseguir chegar, parabéns Bom, não tem muito o que ser dito quanto a criação de vagalumes Não tem nenhuma dica assim para dar não Com exceção do fato de da sala dos vagalumes Você construir a porta um bloco para baixo Assim para você evitar que os vagalumes fujam Eles dificilmente ficam no bloco do chão Normalmente eles param a um bloco do chão E aí fica muito mais difícil deles fugirem E fora isso Deixa eu ver Você tem a opção no early game De criar os vagalumes junto com Junto com os drecos Porque os drecos eles excretam Os drecos excretam fosforito E no começo do jogo Como é meio complicado você querer já estar evoluindo Porque você precisa de comidas e tudo mais para os vagalumes Uma boa opção é na mesma sala dos vagalumes Você colocar drecos junto Porque aí eles vão estar excretando fosforito Fora isso Na parte da criação Não tem mais nenhuma outra dica não Fora a altura da porta aqui A porta ser um pouco mais baixa Ser um bloco mais baixo Para evitar a fuga dos vagalumes E criar eles no early game com Com drecos Para ter o fosforito aí já Mais fácil né Você não precisa ficar indo buscar o fosforito o tempo inteiro Bom, energia né Essa é a dúvida que todo mundo tem É possível gerar energia na base Com vagalumes através do painel solar? Bom, é possível Só não é viável Beleza? O vagalume Se ele ficar nesse ponto aqui no meio Exatamente aqui nesse ponto do meio do painel Certinho Ele vai gerar em torno de 10 ponto alguma coisa 10.3 watts Algo assim ele vai gerar Se ele ficar aqui no meio parado tá Se ele ficar desse lado aqui Gira em torno de 9 e alguma coisa Se ele vir pra esse lado aqui Fica entre 7 e 5 watts Tá Aqui ele vai estar gerando acho que 10 agora Tá vendo? 10.49 Tá vendo? Pra ele ficar no meio Com 10 watts ele mal sustenta Uma lâmpada dessa aqui né Que consome 10 watts né Uma lâmpada dessa aqui Tá Aqui a bateria tá se esgotando Porque eu construí a lâmpada Depois de colocar o vagalume Tá Fora isso Se eu colocar muitos vagalume Aqui dentro dessa área aqui Ele fica soturno né E E Diminui a iluminação né Porque fica super populado Tá Uma Uma coisa que talvez você possa fazer Pra melhorar isso Tá É você usar as iscas Deixa eu limpar aqui o chão Vou ligar de volta aqui O nosso Tá Agora eu tenho um espaço gigante Vamos colocar vagalumes aqui Invocar Vagalume Vamos pôr de cristal né Já que a gente tá aqui Vamos Vamos pôr o comum O vagalume mais comum Deixa eu ver Essa sala aqui Ela tem Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Por Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou colocar Vagalumes Aqui dentro Vamos lá Invocar Vagalume Vagalume Não Vagalume Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatro Dez 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 Ó Tem Só Que Eles Ficam Dispersos Né Ó Tá Vendo Tá Gerando Vinte Três Watts Aqui Tá É Tá Carregando A bateria Tá Conseguindo Alimentar Uma Lâmpada Dessa Aqui Tá Mas Eles Ficam Dispersos Então Uma Alternativa É Você Colocar Aí Você Vai Mas Aí Vai Ter Plástico Se Você Tem O Painel Solar Já Vai Ter Plástico Você Pode Colocar Isca De Criatura Você Coloca Bem Aqui Ao Lado Do Painel Solar E Aí Você Põe Fosforito Nela Vamos Trazer Um Duplicante Aqui Pra Pôr Fosforito Aqui Fosforito Lutar Vamos Pôr Um Duplicante Aqui Olha Quando Eu Põe O Fosforito Ali Levanta Olha Todos Eles Vem Em Direção A Isca E Sobe Para 97 108 Agora Você Pode Colocar Dois Um De Cada Lado Mas Eu Não Sei Se Eles Dispersam Vou Tirar Essa Bateria Aqui Deixa Eu Ver Vou Colocar Mais Uma Isca Não Sei Se Eles Dividem Acho Que 5.000 Vai Pintar Aqui Fosforito Vamos ver Se eles vão Se dividir Eles estão comendo Ali do chão Mas eles não se dividem Não Eles Eles vão No primeiro Mesmo Que Tem Olha lá Tá vendo Eu tenho 23 Vagalume Aqui Dentro E o máximo Que eu tô Conseguindo Aqui Que eu Consegui 78 78 Watts Entendeu Não vale a pena É É Possível Mas é Inviável É Melhor Pegar Mesmo A iluminação Lá de Fora A iluminação Solar Fora Do Asteróide Beleza E é Isso Aí Acho que Foi informação O suficiente A respeito Dos vagalumes Valeu É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele abraço E até o próximo Vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti